E aí, pessoal? Tudo bom? Bom, hoje é domingo, saí ontem, saí sexta-feira, sexta pra sábado, e aí é isso, hoje eu já tô bem de boa. Ressaca já foi embora, na verdade eu não tava de ressaca ontem, ontem eu não tinha dormido. Porque eu fiquei muito tempo sem dormir. E aí hoje eu estava bem triste de novo, tava muito triste, muito. Aí eu fiz compras online, que bosta. E aí eu comprei três produtos, eu comprei, na verdade, um lip balm, que eu acabei perdendo. Ó, é de sexta pra sábado, no dia que eu saí, que eu acabei perdendo. E assim, eu comprei, eu tenho dois, na verdade, aqui, mas um tá acabando. E aí eu não vou ficar usando tanto assim, né? Preciso esperar minha fatura da Renner chegar. Porque a Renner, eu tô comprando ele. Então, tá acabando o meu lip tint. Olha aqui. Tipo, acabou. Basicamente, é o que eu vou. Tem ainda, mas não dura. Vai durar nada. Então assim, durou muito, durou dois meses esse daqui comigo. Às vezes compra outro. Vou comprar outro porque eu gostei, eu gosto. Então eu vou comprar outro esse mês. Na hora que pagar a fatura, né? E aí eu comprei esse daqui da Rihanna. Só que assim, não tem como eu ficar utilizando isso daqui toda vez. 160 reais. Não tem como. Então, é só quando eu for sair, olha lá. Mas eu tô utilizando ele hoje porque é o que tinha. É o que tinha. Ai, que dificuldade. E aí é isso, tá? Mas ele é muito bom. Fence Beauty. E aí eu comprei um lip balm da Sephora, de coco. Aí eu comprei um lip balm da Sephora. E eu comprei mais alguma outra coisa. Que eu comprei... Eu comprei um shampoo. Né? É... Também. Eu não lembro qual o nome. Eu vou tentar abrir aqui. E aí eu comprei mais um perfume. Que ainda não chegou o meu da Beauty Box. É... Que é o da Dior. E eu comprei o da Carolina Herrera. O Good Girl. E é isso. Eu comprei em formato menor. Porque eu gosto, prefiro. E também é mais barato. Mas eu prefiro em tamanho menor. Aí eu comprei o de 10ml. Que também eu ponho espaço por aqui. Eu não vou usar sempre. Eu vou comprar um perfume. Pra gente usar no meu dia a dia. Mais baratinho. É isso. Aí o próximo que eu quero comprar é o de Me Too. Aí eu tenho só mais dois que eu quero comprar. Que é o da de Me Too. Que eu quero comprar. Que eu sempre aqui também. E o... E o da Lancome. Só. Aí depois o que vem depois é isso. Né? Mas aí eu preciso comprar um perfuminho. Ok. O de Me Too não tem tamanho size. E o Lancome tem a partir de 30ml. 50ml. 50ml. Alguma coisa assim. Ó. O de Me Too que eu tô querendo... Ai. Eu vou tentar ver aqui. Como que chama o nome do produto que eu comprei. Cadê? De Me Too, De Me Too... Acho que é o Joy. Se não me engano. Acho que é o Joy. Se não me engano. Não. É esse Blossom. Agora que eu vi. É esse Blossom. Tá indisponível. E eu acho que não tem tamanho size. Tá lá em menor. Acho que é tamanho tipo... Normal. Convencional. E é isso. Aí eu comprei. Vou ver o shampoo aqui. Que eu comprei. Comprei o Lip Balm. E comprei o Karine Herrera. O Good Girl. E é isso. Aí vai chegar até em 3 dias. É, não tem aqui. Deixa eu ver meus pedidos. Que eu vou ver o nome. Do shampoo. Ai, que legal. Tenho que colocar o login. Esqueci. Ai, não. Não precisa não. Já tá direto. E é isso, Joy. Aqui. Nossa, já vestei uns 400 reais. Já nasceu forrar. Aqui, ó. Chama Phil Smith Coco. Ele tá de 59, 60 reais por 20. Karine Herrera. Comprei por 120. E o batom... Que é o Balm. 27. E é isso. Que eu comprei. Agora eu vou comer. Agora já são 4,40. Vou comer o que eu tinha feito ontem. E eu entrei hoje. Hoje eu vou arrumar o celular. Ela é da minha amiga que eu entrei. Né? Porque não dá, né? Tipo assim, eu já queria comprar pra arrumar ele. Aí eu comprei recentemente. Chegou. Que é a capinha de trás. Né? Aqui, ó. Aí eu vou levar hoje a ferramentinha. Trocar aqui rapidinho. E pronto. Aí, tipo assim, de começo. Tô aprendendo melhor a mexer com cartão de crédito. Porque assim, você trabalha, você rala, você tem o direito de comprar. Só que eu não tenho mania de parcelar. Porque eu não gosto de parcelar, entendeu? Aí chega na hora. Pago tudo, aí usei crédito. Aí fica só, daí você vai e volta. E agora o crédito que eu tô parcelando bonitinho. Aí vem certinho, sem problema algum. Claro, comida, bebida, essas coisas assim. Dinheiro mesmo. Físico. Agora quando alguma coisa assim. Perfume, eletrônico, roupa. Aí vai no crédito mesmo. Bom, gente. Eu vou acabar o vlog. Por aqui esqueci. E eu tô indo trabalhar já. Vou terminar aqui pra me editar. Já postar pra vocês. Mas é isso. É... Que horas da semana que eu saí. Né? Ontem fui trabalhar. De boa. O que mais? Fiz umas compras na internet. Que eu tava triste. Mentira, triste. Que eu tô falando assim. Só pra gastar mesmo. E agora também vai. Vem me arrumar e trabalhar. E aí a gente só vai nada. Entendeu? Já arrumei outro celular já ontem. Tá normal? E é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu celular aqui pra mim. Se inscreve no canal. E até mais. Tchau. Bom feriado pra vocês. Tchau. Tchau.